Amigo, me dizes palavras tão preciosas A tua sinceridade me faz ver Sabes compreender e me despertas Para o que é melhor Sabes dizer sim e dizer não Isso educa o coração O navio é como o sol a despontar Traz ao dia alegria, luz e cor Às vezes perto, às vezes longe Não importa onde está Sintonia que o coração vai eternizar Amigo, bem sabes Que tua presença faz a vida ter outro sabor Amigo é um tesouro precioso Quem o encontrou Vai cuidar pra não desperdiçar É preciso cultivar O navio é como o sol a despontar Traz ao dia alegria, luz e cor Às vezes perto, às vezes longe Não importa onde está Sintonia que o coração vai eternizar Amigo, bem sabes Amigo, bem sabes Amigo, bem sabes Amigo, bem sabes Um amigo é como o sol a despontar Traz ao dia alegria, luz e cor Às vezes perto, às vezes longe Não importa onde está E aqui o coração vai eternizar Um amigo é um coração a palpitar